Galera, bom dia! Vambora lá começar mais uma quinta-feira aí Passando pra desejar um dia super abençoado e produtivo pra todos nós Vambora lá meter ficha que tá só começando o dia Aí galera, mais um daqueles reparos de carcaça, né? Que a gente fez aí, bem topzinho É um Samsung, esse aqui é um NP270, é um talho de 15 polegadas Tava com a moldura quebrada aqui, mas eu vou contar a história pra vocês que rolou O dono levou numa outra assistência e eles cobraram pra arrumar lá Porém eles fizeram tudo gambiarrado e com araldite Aquela cola que você compra normalmente no supermercado aí Só que araldite não suporta pra fazer esse tipo de reparo, por quê? Faz esse tipo de reparo com araldite, a carcaça fica toda mole Porque o araldite não tem firmeza, certo? Então não faz esse tipo de gambiarra que não é prestar O gudão, o superbonder, isso aí é tudo gambiarra Gambiarra até dá certo, mas conta ela é muito bem feita Mas o problema da gambiarra é que a maioria das vezes o cara vai fazer e faz o negócio pros coco Aí faz de qualquer jeito, aí fica aquela merda Aí o cara usou 3, 4 dias e já quebrou tudo de novo O cliente quebrou a moldura, mas a gente tinha que não tinha a moldura pra trocar Que é muito caro, só essa moldura aqui custa mais ou menos uns 200 reais Então a gente bateu uma tinta branca aqui pra dar uma disfarçada Mas o notebook dele tá aqui abrindo e fechando normalmente Olha que beleza que ficou É um notebook um pouco mais antigo, porém é um notebook top ainda É um Core 5, tem 6GB de memória, HD de 500 Tava ajudiado, precisava dar aquele talento bem caprichado pra máquina ficar zerinha E ele recebeu esse talento aqui Pessoal, mais um serviço de carcassinha aqui Esse HPG42 estava quebrado, a carcassinha bem feia do cliente aqui Aí a gente negociou com ele uma outra carcassinha aqui bem legal Corzinha azul bonitinha, toda inteira Então se você precisar ir... Então tem duas opções, né? Você pode tanto arrumar a carcaça como você pode trocar No caso a dele, como estava bem ajudiada Ele optou por trocar, a gente tinha uma carcaça aqui Tava num precinho bem legal e arrumou e ficou show de bola Se você tem um notebook aí, por mais que esteja surradinho Qualquer coisa traz aqui ou entra em contato com a gente Manda um direct Que a gente vê se tem uma carcaça ou se pode recondicionar a sua A gente vê o que pode fazer Se você tem um notebook aí, por mais que esteja surradinho Qualquer coisa traz aqui ou entra em contato com a gente Manda um direct Que a gente vê se tem uma carcaça ou se pode recondicionar a sua A gente vê o que pode fazer A gente vê o que pode fazer